Lauren sendo fofa no Twitter Você acredita? Camila falando dos seus dias dos namorados Lauren e suas pesquisas sobre Cameron E no comercial do show da Camila nós ouvimos a voz da Lauren Isso e muito mais agora no Planta Ah! Sapatão! Gente, seguinte, mais um plantão, sapatão no ar E sim, eu estou sem meu cabelo Ai, Luiz, isso tá horrível Você tá horrível com esse cabelo, Luiz? Gente, paciência Mas assim, um calor desgraçado Eu não tenho nem... Opa! E agora eu tenho nem mais cabelo pra aguentar esse calor Então eu resolvi cortar mesmo Passa a maca, amigo Passa a maca, corta tudo E antes de começar esse plantão, já vai ligando o teu modo Alice Porque aqui tem coisas assim, que são reais Que são ilusões, que são fanfics da minha cabeça Então tu liga teu modo Alice Porque eu não tô pra ficar explicando nada pra ninguém Eu tô aqui pra fanficar toda Ai, Luiz, mas eu abri o vídeo porque eu queria saber a verdade Como dizia nossa amiga Pabllo Vittar Problema seu, engano seu Eu não tenho obrigação nenhuma de falar a verdade Tenho obrigação apenas de fanficar toda aqui com vocês De dar ilusão pra vocês Vocês acreditam no que vocês quiserem, tudo bem? Porque assim, fica fácil acreditar nas minhas fanfics Quando a gente tem as fanfics da Camila Cabelho Camila, por exemplo, estava dando entrevista aí recentemente Falando dos seus namorados dela com o Matthew E aí tem uma parte da entrevista Que assim, eu não entendi muito bem Camila Eu queria ver se você fazia aquela obsego de explicar Que ela diz assim, ah, eu quero manter o meu relacionamento privado A privacidade aí do meu relacionamento E aí eu te pergunto, Camila linda Como é que faz, Camila, pra manter esse negócio do, né, do privado Sendo que assim, toda vez que vocês saem Tem vários fotógrafos Os fotógrafos ficam sabendo do nada Ai, do nada os fotógrafos brotam, né Do nada uma fan sua, né Que estava andando aí na bolsa com um LP Brota pra poder tirar uma foto Pedir um autógrafo pra você É privado, não é, Camila? É privado você na praia, né Praia pública, você beijando o seu boy É privado você na pracinha, né Sentada, eu quero manter privado Mas assim, eu vou ali na pracinha Eu vou ficar sentada no colo do meu boy beijando ele Com minha mãe do lado Quer dizer, é muito privado, Camila Me explica isso Eu queria um privado desse Pra piorar ainda mais a situação A moça da entrevista diz assim Ah, como é namorar um expert em relacionamento Pra quem não sabe, o guru, né O métio que namora Com a Camila Ele é, eu não diria experto em relacionamento Mas assim, as pessoas dizem que é expert em relacionamento E aí a mulher pergunta Como é namorar um expert em relacionamento Camila, o brioco da Camila Não passa um vento ali Sendo, o Wi-Fi não tá passando A pergunta, como é estar com alguém que é experto No campo de relacionamento No campo de relacionamento Você sabe o que? É totalmente... Eu quero dizer... É tipo... Eu sou cantora Mas não estou passando cantando Você deveria ser Porque você é incrível Ela, na hora, ela imagina Meu Deus do céu Como é que eu vou dizer Como é ter um relacionamento Se eu não tenho E aí o que ela faz? Ela vai e emenda uma outra pergunta Uma outra resposta ali Ela diz assim Ah, eu sou cantora Mas eu não fico o dia todo cantando Quer dizer, Camila, eu queria Olha, Camila, eu queria defender você Assim como eu venho aqui fazer vídeos Defendendo a Lauren Botar minha gravatinha Eu protesto, meu heretíssimo Camila, não, meu heretíssimo Mas eu não tenho como te defender, Camila Eu não tenho roupa Essa aqui tá toda manchada, tá vendo? Não tenho cabelo Não tenho mais nada, Camila Pra vir aqui pra te defender, querida Porque uma pessoa que namora Uma pessoa, né, experta em relacionamento A pessoa pergunta e ela fala Maravilhoso Porque ele sabe todos os paranauis Mas Camila, não Eu até defendo agora a Camila Porque como ela realmente não tem um relacionamento Ela não tem como dizer, né Como é um relacionamento Não é mesmo Ô, Sino Você tem que Sino, pelo amor de Deus, querida Para de sair correndo aí, ó Dos lados Pra ver se o pessoal vai tirar foto dela com o Matthew Me explica, Camila Camila Responde isso aqui, querida Pelo amor de Deus Não vou agora Acabar com este contrato Por favor, Camila Estamos ganhando com isso E, ó Falando em dia dos namorados Né, ainda dando o que falar E aquele textão que a Lauren postou no Instagram Dizendo que o Thay era o amor da vida dela Que era o homem maravilhoso E que não está Eu não estou nem aí Pra você que é Ah, 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 ah Você que Chifre outra coisa Eu não tô nem aí Esse que é real E aí, né Muitas pessoas dizendo Luiz, com certeza não foi a Lauren Que escreveu isso Com certeza foi alguém Foi a Tara Foi a produção Dá pra ver que é PR mesmo E aí a Lauren resolveu nos dar sinais Nos dar dicas Vem comigo, gente Vem ver se tem coerência a isso Logo após essa declaração de amor Maravilhosa Que ela posta no Instagram Dizendo que o Thay é todo Que ela quer na vida Ela posta uma música Num Stories Que a tradução da música Diz assim Fale muito Mas eu não consigo ler os sinais Aí é só pra gente entender Mais ou menos Que é pra ficar ligado nos sinais Ficar ligado Que a Lauren já disse Liga nos sinais, caralho Então me chame de idiota Então me chame de triste Você é o melhor que eu já tive Você é o pior que eu já tive E isso continua fudendo com a minha cabeça Me chame de idiota Me chame de triste Você é o melhor que eu já tive Você é o pior que eu já tive E isso continua fudendo com a minha cabeça Mas você não tá apaixonada, Lauren? Me explica isso aí, querida Você não está amando a pessoa? Não está curtindo ali O dia dos namorados com a pessoa? Não tem qual No bate A letra dessa música Com o seu negócio O teixão Não bate, querida Porque essa música Tá mostrando Uma visão de uma pessoa Que você ainda ama Que você ainda quer Mas que, enfim Você não está com ela agora Você tá fudendo com a sua cabeça Então assim Não encaixou Vai fazer assim, ó Não encaixou, querida Não encaixou É como eu sempre digo E disse também Num plantão passado Se você tá feliz Se você tá de boa Com o seu relacionamento Você não tá pensando Nos outros relacionamentos Nas outras coisas Então Lauren, né Fica ligado nos sinais Gente, Lauren fez isso pra gente Pra dar conteúdo pra gente Ela disse Eu não vou deixar os Camerons Chippers Tristinhos como estão Por causa daquele textão Que me obrigaram a fazer Eu vou mostrar a eles Pra eles ficarem ligados nos sinais E foi aí que ela mostrou essa música Pra mim tá tudo certo Na minha cabeça Foi assim Fudeu Acabou É isso aí Ai, Lauren Obrigado, Lauren Vai, Lauren Posta os sinais, Lauren Bota os sinais todos, Lauren Você não botou tudo, querida Bota tudo, Lauren Gente, eu tava vendo Aquele perfil, né Do Twitter PT Cameron Que a menina Deu um negócio ali Que realmente faz sentido Vocês lembram De um vídeo da Lauren Dando entrevista aí Pra uma revista Alguma coisa assim Onde tinha foto da Camila No celular dela Que ela tava pesquisando lá E tinha as fotos da Camila Misturada com as outras E aí a gente focou muito nisso Todos focamos só Nas fotos da Camila E não focamos Nas hashtags E nos perfis E aí, meu amor Você vê Que por isso que Lauren Não esquece Cameron Nunca, né Viu? Tá sempre ali Porque no próprio celular dela Tá lá Várias hashtags E vários perfis De Cameron Inclusive Se você dá o sprint Ó No vídeo Você vê o que? Vê Hashtag Camilizer Hashtag Tyring Né Perfil de Cameron Perfil até de Cameron Do Brasil Quer dizer Lauren Você me assiste Querida Diz que você me assiste Lauren Curte aí o meu vídeo Pelo amor de Deus E ó Fiquem ligados também Lauren Porque Recentemente Um arroba Foi naquele perfil Daquela Rosalia Né A cantora Que ela tava falando De música Que ela tava fazendo E tal E perguntou Ela Você queria fazer Uma colaboração Com a Camila Cabello E ela disse Que sim Que estava No espelho E ainda botou Um gif Lá da Camila Eu fico imaginando A Lauren Se contorcendo Toda Vendo um negócio Porque a Rosalia É uma das cantoras Faves da Lauren Atualmente Ela sempre ouve Ela sempre posta Camila também Já falei isso aqui Várias vezes também Nos plantões Eu fico imaginando Ai Lauren Como você não deve tá A Lauren Vendo a Camila Camila Fede a Rosalia Lauren Não vai ter como não Ouvir Vai lançar a música O Spotify Vai avisar Rosalia acabou No feat Camila cabelo A Lauren Vai se contorcer toda Pra perguntar Ela O que que foi Queria dela Nada não Nada não E gente Esses dias também Rolou o que Um comercial Na TV aí Não sei em que país Para o show Da Camila cabelo E ai o pessoal Mandando Luiz Você viu Você viu Você viu Ouça ai Gente Se vocês também Ouviram Pra quem não ouviu Eu vou explicar Pra vocês ouvirem De novo No comercial Da Camila Pro show Da Camila Tem a voz Da Lauren Fucking Herag E eu vi muita gente Criticando Ai meu Deus A televisão é ridícula Este canal é ridículo Que fez isso Ridículo Gente eu não julgo Eu não julgo Eu não julgo Por que Se a gente mesmo Que é super fã da Camila Super fã da Lauren Que a gente ama as duas A gente as vezes se confunde A Lauren mesmo postou foto Né Ontem E ai a sombra Eu falei Gente a Camila É a Lauren A gente nunca sabe Por que você é O que você come Meu amor Você come tanto negócio Né Você faz tanto ali Um negócio Que você já fica Com a cara da pessoa A voz as vezes parece muito Então assim Eu não vou julgar Um editor Né Que tava fazendo aí A edição do vídeo Da Camila E falou assim Ai Vou pegar esse gritinho Aqui que a Camila Com certeza Não vou julgar Você é o que você come Real gente Isso é real E ó Pra quem ainda tinha dúvidas Porque assim Sempre tem Né Porque toda vez que eu falo aqui Daquela liga Né Porque Camila Recentemente mesmo Postou foto Né O casaco Até que assim o casaco Tá escondendo o que Camila Tá escondendo o que Minha filha Porque quem não deve Não teme Não teme Não é mesmo E aí Camila impostou A A O casaco aqui assim O casaco Tá nos dedos já Pra gente não ver O que tinha naquele braço Porque se a gente Visse o que tem naquele braço A gente ia botar Liga 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 Mas aí muita gente diz Não Não tem nada a ver Esse negócio de liga Aí É coincidência de vocês Vocês estão viajando Mas aí tem uma música Que eu vi até no PT Que também isso A música da Camila Must be love O nome da música Da Camila Né Que enfim Tá descartada E whatever Que fala o seguinte Eu me apaixono Perdidamente É assim Que eu sou E eu me dobro E eu me quebro Como uma Borrachinha Ou liga Né gente Ou aquela Coisa Chuchinha O nome é Rubberband Né Que é Chuchinha Liga Como você preferir Então quer dizer Você vê Uma música descartada Da Camila Uma música já mais Antiga da Camila Ela já expõe Esse negócio De A liga De chuchinha Então assim Cai por terra Pirocanais Eu queria ajudar O Pirocanais Agora Ai eu queria ajudar O Pirocanais Dizer realmente Pirocanais Você tem razão Mas você não Você quer que eu diga Que você tem Pirocanais Eu não posso dizer Chupa Pega uma Chuchinha Chupa com ela Na boca Meu amor Mas agora A gente quer saber De vocês O que vocês acharam De tudo isso A Luísa Você viajou Toda Você fã Ficou Toda Meu amor Quem tá foficando É a Lore Lore tá maravilhosa Quem tá no Twitter Ask Lore Tá rolando no Twitter Lore respondendo Todo mundo Chamando todo mundo De amores Ai que bonitinha Toda fofinha Não eu quero minha Lore de volta Eu quero aquela Que diz Vai se foder A escolha minha Period Né Mestruação Eu quero essa Cadê minha Lore Alguém se sequestrou Eu quero Comenta aí embaixo O que vocês acham De tudo isso Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou